Quero cumprimentar nesta manhã a todos os irmãos inscritos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Quero agradecer, amados, vocês todos que estão inscritos neste canal. E já peço perdão também para todos que eu não consegui responder comentários ou não consegui chegar até o seu canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero meditar uma palavra juntamente com os irmãos, em Atos após capítulo 9 e o versículo número 11, que diz-nos assim. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Aqui, amados, nós vemos a história de Saulo, né? Saulo, ex-perseguidor de crente, mas a Bíblia diz que num determinado momento, ele indo em direção a Damasco, a Bíblia diz que ele viu um esplendor de glória. E Jesus se revela até a vida de Saulo. E aqui, Deus dá minúcias para um discípulo de Damasco chamado aqui Ananias. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, juntamente com Jesus, fala que aquele personagem, aleluia, tinha uma obra a realizar para Cristo. E ele diz que ele estaria orando. Então, observo que Deus só dá parâmetro, ele só dá posicionamento daquela pessoa que está orando. Então, Saulo estava orando, buscando a Deus, clamando a Jesus. E nesta geração que estamos vivendo, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a face de Jesus. E Saulo estava naquele lugar orando, e passou três dias orando, e logo após veio Ananias, né? Entregando aquilo que Deus, junto a Jesus, tinha entregado para ele, né? Numa visão, ele via que entrava um homem chamado Ananias, e empunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem a autorização dos chefes sacerdotes para aprender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Saulo, a tia, observa que a vida de Saulo foi uma vida entregue para Cristo, né? Depois, em Atos 13, ele entende que ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo, né? Saulo, a tradução no hebraico significa grande, mas no capítulo 13, Paulo, a tradução no hebraico significa pequeno. Então, Saulo entende que ele não é mais grande, agora ele é pequeno. Agora ele é servo de Deus, ele é servo de Cristo Jesus. Então, fiquem nesta manhã, amados, com essa palavra de meditação, em nome de Jesus, e oração. Precisamos orar, porque os dias são maus, é o mandamento de Jesus, a igreja, orar. Eu e você precisamos orar, nós precisamos orar para ser fortalecidos por Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.